Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se vocês ainda não estão inscritos, tá esperando o que? Olha só a pergunta que eu tô fazendo pra você agora mesmo Se você não é inscrito, o que você tá esperando? Já se inscreve aí, beleza? Se inscreve com tudo, vamos rumo aos 350 mil inscritos E não se esqueça de deixar o like, pois a meta de like é de 1500 likes O outro vídeo meu anterior, sobre Scoob's, tá em quase 1800 nesse exato momento Quase 1800 likes, então vocês gostaram muito Então deixa bastante like nesse vídeo aqui também, galera, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro Vou contar até 3, que vai ser o tempo que eu vou dar pra vocês tá deixando o like Vocês não precisam pagar nada, claro, é só descer aí um pouquinho e deixar o like Então vou contar até 3, beleza? Vamos lá 1, 2, 3, e deixa o like, metralha aí sem dó, beleza? Galera, e o que é que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou falar mais um pouquinho sobre os Scoob's, né? Tem jogos famosos que já tem o Scoob, galera, isso mesmo Tem jogos famosos aqui que já tem os Scoob's E eu vou estar mostrando para vocês, então assista o vídeo até o final Só que, véi, tá muito difícil de achar eles dentro do jogo, galera, é muito difícil de achar Entendeu? Principalmente no jailbreak, no jailbreak ele tá bem escondido E uma pessoa que gravou e que vai postar esse vídeo ainda hoje É o Maruji Biel, galera, sim, que faz parte da família Blocks O Maruji Biel Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar os vídeos, os primeiros vídeos que eles gravaram Que o Biel gravou, que o meu irmão gravou Vou deixar também mais dois vídeos meus, beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre os Scoob's, entra aí no primeiro link na descrição Que é o outro vídeo meu que eu gravei Vocês podem estar entrando aí no primeiro link Aí depois no segundo link eu vou deixar aí no meu canal secundário Aí depois no terceiro e no quarto eu vou deixar aí o canal, o vídeo, né? Do Empariblox e do Maruji Biel Pra vocês ficarem sabendo mais sobre esses Scoob's O que são eles? Porque muitas pessoas estão se perguntando o que são esses Scoob's E só assistindo os nossos outros vídeos, que foram os primeiros vídeos Que vocês vão saber quem que são esses Scoob's Então já passa aí nos vídeos que vai dar na descrição Vai ter quatro vídeos na descrição pra você saber mais sobre esses Scoob's, beleza? Então vamos lá Vou começar aqui, galera, pelo jailbreak, ok? Ó, jailbreak Que lugar que você pode encontrar esses Scoob's? Galera, é assim Antigamente, quando teve lá easter eggs novos Teve, eu acho que vocês já ouviram falar sobre um easter egg que ficava na letra B do banco Tinha lá o banco e lá em cima na letra B tinha um easter egg lá Então, sim, era uma cabeça de Scoob's, galera Era um Scoob's que tinha lá, uma cabeça, entendeu? Era uma cabeça de Scoob's que tinha lá Vocês estão entendendo? Só que agora mudou Agora, um lugar que você pode encontrar o Scoob's aí no jailbreak É na nova base dos policiais Diz que precisa ter level 30 pra entrar Então não tem nem como mostrar pra vocês Mas o Maruj Biel sabe fazer o bug E ele gravou e ele vai postar ainda hoje lá mostrando Lá no jailbreak, então passa aí no canal do Maruj Biel Beleza, galera? E eu vou estar mostrando pra vocês também outros jogos também Que tem aqui os Scoob's Calma, vou falar um pouquinho mais sobre o jailbreak Sobre o Azimo Porque o Azimo retweetou, galera Lá, né, o post que foi do criador desses Scoob's aí Entendeu? O Azimo retweetou E o Azimo deve estar ajudando o cara aí Porque colocou esses Scoob's dentro do jailbreak E esses Scoob's aí, galera, tá ficando bastante conhecido agora, né Tipo, muitas pessoas já viram ele, galera Muitas pessoas Comenta aí em que jogo que você já viu os Scoob's Muitas pessoas já viram, mas não sabia qual era o nome disso Falava, é um easter egg É um easter egg de uma cabeça Uma cabeça muito feia, só isso É um easter egg Mas ninguém, galera Tipo, ninguém sabia qual era o nome, entendeu? E agora, vocês conseguem saber qual é o nome Pois, quando o Azimo retweetou lá A gente ficou sabendo e já começou a gravar a respeito disso Eu, o meu irmão em Pariblox E o Marujibiel Por isso que eu tô falando pra vocês passar No canal de nós três, ok? Então eu vou estar mostrando pra vocês agora, galera Um outro jogo também Que mostra o Scoob's Esse jogo aqui, galera Snow Day Ah, já fiz aquele jogo famosão, não Mas tem mais de mil pessoas jogando E mais de mil pessoas jogando Já é um jogo bem famoso, hein, galera Bem famoso, entendeu? Já é um jogo bem famoso Foi criado quase no final de 2018 Já tá com 5 milhões de visitas Que é Snow Day Eu não sei o que é que tem nesse jogo aí Isso aqui, pela aparência aqui É um jogo de neve Entendeu? E eu vi uma pessoa mostrando, galera Que ela pegou a badge Que é essa aqui, ó Ó, tá vendo? Harry Snow Scoob Golden Scoob's Tá vendo? Esse Golden Scoob's fica Lá em cima no céu, galera Se você entrar nesse jogo E você olhar pro céu Você vai ver Uma cabeça gigante de Scoob's, galera Nesse jogo aqui Tem uma cabeça gigante de Scoob's no céu E em cima dessa cabeça gigante de Scoob's Tem uma cabeça pequena de ouro Que é dessa badge aqui, ó Que fala que é impossível de pegar Que a vida toda Só mil e poucas pessoas pegaram E ontem Só apenas 22 pessoas pegaram É porque essas pessoas não sabem disso Mas se não me engano Uma forma que você tem que fazer É pegar um boneco de neve lá E voar lá pra cima Depois que você voar lá pra cima Você tem que pegar aqui, galera Esse Golden Scoob's aqui Que é uma badge que tem lá, né E, galera É muito sinistro, velho Tipo, uma cabeça gigantesca Dentro desse jogo Uma cabeça gigantesca aí Do Scoob's É só pesquisar esse nome aqui No Roblox, galera Snow Day Tá vendo, ó Snow Die Que é Snow Day Só pesquisar isso aqui, ó No Roblox Que vocês já vão aí Tá encontrando o jogo E vocês podem jogar E ver lá, galera O Scoob gigantão, né E vai ter vários jogos ainda Que vai acrescentar esses Scoob's, galera Pode se preparar Que vai aparecer em vários jogos ainda, hein Tem outro jogo famoso mesmo Que já ficou aí nos populares Nos tops mesmo Que também colocou Que foi esse daqui, galera Lumber Tycoon 2 Sim O Lumber Tycoon 2 Um jogo que ficou, tipo, no top E até hoje ele tá aí, galera Vocês podem ver que tem 7.500 pessoas jogando Até hoje, se você olhar Ele tá aí nos populares, ó 7.500 pessoas jogando Olha aqui, visitas Quase meio bilhão de pessoas jogaram É um jogo muito famoso Esse aqui, né Ele ficou mais fraco agora Mas antigamente bombava demais Demais Ah, Jeff Como que eu posso encontrar os Scoob's Aqui no Lumber Tycoon 2 Galera É de uma seguinte forma Os inscritos falaram para mim Entendeu Não foi só uma pessoa Que falou que Para pegar ele, galera Tipo Bad É Bad também, entendeu Que é tipo um evento Que você tem que coletar flores Entendeu É um evento Que você tem que coletar flores Se é isso mesmo, galera Comenta aí Se é isso mesmo, beleza Eu tenho certeza Que muitos de vocês jogam Lumber Tycoon E sabem a respeito disso Então comenta É assim mesmo que você consegue? Tipo, você vai coletar as flores E você ganha uma Bad Desses Scoob's aí É assim mesmo? Galera E sério Vocês querem saber mais Sobre esses Scoob's aí Entra no primeiro link na descrição Que foi o meu primeiro vídeo Tá bom E entra nos outros links Que vai estar na descrição também Que vai ter um vídeo Como eu falei para vocês Marujibiel Demparei Blocks E também vai ter aí Mais outro vídeo Do meu segundo canal, galera Que foi um vídeo muito sinistro Muito sinistro mesmo Entendeu, galera É um vídeo tipo Muito, muito sinistro Vocês tem que ver Como é que foi o vídeo Do meu segundo canal É meio que Deep Web Foi meio que um vídeo Da Deep Web Meu irmão até gravou reagindo Deep Web, galera O negócio é muito sinistro Então vai lá no canal secundário E esse vídeo É o vídeo oficial Do criador aí, galera Do jogo lá Que é Scoob's Scoob's The Game Que é o jogo oficial Que eu vou poder Se vocês gostarem Deixar bastante like Também que vocês deixaram No outro vídeo Eu vou estar trazendo também Aqui no canal Eu jogando o jogo oficial Mesmo, tá bom? Para vocês verem Como é que é Ok, galera? Então deixa bastante like E eu vou pesquisar Para vocês verem aqui, galera Sobre esses Scoob's Ó, Scoob's em jogos Depois eu vou pesquisar Scoob's em catálogo Para a gente ver Se tem algum item lá já Galera, ó Scoob's Simulator Foi esse jogo Que eu gravei O Biel gravou jogando E é um jogo, galera Que é muito bugado E você tem um corpo Meio que de ferrugem Sei lá Com a cabeça de Scoob's Vocês tem que jogar Esse jogo, galera Ó, Scoob's Simulator Ele não está me patrocinando Nem nada disso Mas pode ter certeza Que essas 14 pessoas Que essas 14 pessoas estão jogando São inscritos, galera Eles estão jogando aqui Scoob's Simulator Olha só a cabeça Isso aqui, velho Para quem está aí assistindo o vídeo E não está entendendo nada Do que eu estou falando É isso aqui Isso é um Scoob's É um negócio muito estranho Eu não sei de onde Esse cara tirou Essa ideia de criar Isso aqui, galera Para quem não sabe Quem é esse cara aí, mano Ele já tem um jogo também Que é bem famosinho Que é o Robot 64, velho Vários youtubers já gravaram Esse jogo aí Eu não gravei Mas vários youtubers já gravaram aí O jogo Robot 64 E é o criador daquele jogo, galera Que criou aí, né Esse personagem aqui O Scoob's Será que ele vai ganhar Uma história de terror também? Será que ele tem Alguma história de terror? Será que o criador Tem alguma coisa para contar? Como que ele criou isso aqui? Se quando ele estava criando Isso aqui Alguma coisa estranha aconteceu? Sei lá, mano A gente tem que saber mais Sobre esses Scoob's aqui, galera Então eu quero que vocês Compartilhem com todo mundo Seus amigos Fala sobre esses Scoob's Para eles, beleza? Para que eles venham Ficar sabendo aí E que a gente venha pesquisar E saber mais, né, galera? Vamos vir aqui no catálogo Agora eu vou pesquisar Sobre esses Scoob's Scoob's Vamos ver se aparece aqui Normal aqui, galera Algum item Ó, tem várias camisas Já que fizeram Aparece o Scooby-Doo, galera Porque parece o nome, né? Scooby Scoob's Entendeu? Mas olha só Várias camisetas feias já, mano Esse negócio do Scoob's, ó Tem várias camisetas feias já Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Olha Meu Deus O que que é isso, velho? Parece o dinossaurinho Lá da família dinossauro Mostrei já, galera No outro vídeo Que parece mesmo Essa aqui Se não parece lá O dinossaurinho lá Da família dinossauro lá Que fica pedindo comida Que ele mordeu o rabo E tem um monte de coisa Que ele faz lá Eu não me lembro muito Porque faz tempo que eu assistia É quando ele era criança Faz muito tempo mesmo Olha essa camiseta aqui Essa camiseta parece que já é maior Ó, tomou cinco favoritos Poucas pessoas pesquisaram ainda, né, galera? Poucas pessoas pesquisaram Porque esse Scoob's aí, mano Já tá aqui no... É... No Roblox Desde 2016, galera Mas ele tá começando a pegar um pouquinho de fama agora Depois, principalmente que o... Azimo colocou no jailbreak E que ele pegou também e retweetou lá E agora ele colocou em um lugar bem escondido lá, galera Dentro do jailbreak E o Biel vai tá mostrando para vocês Maruji Biel Tá bom? Então passa aí, galera Vai tá o link aí do vídeo do Maruji Biel Do Empire Blocks Mas esse vídeo aí que vai tá na descrição Não é o vídeo mostrando o Scoob's no jailbreak Mas o próximo vídeo dele vai ser mostrando para vocês O Scoob's no jailbreak Então passa no canal do Maruji Biel, beleza? Galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu sei que foi uma coisa bem simples aí Eu nem joguei nem nada Só mostrei aí os jogos Só pra vocês ficarem por dentro Quais jogos famosos que já tem esses Scoob's aí Entendeu, galera? E que ele pode se espalhar ainda mais Cada vez mais ele vai tá se espalhando no Roblox E qualquer dia você vai ver até propaganda Aparecendo de Scoob's aqui em todo lugar E é um negócio de ficar tipo Meu Deus, o que é que tá acontecendo, mano? Porque o bichinho é bugado E o bichinho dá um suspense, entendeu? Então é uma coisa bem bacana, galera Não é, ah, vai hackear o Roblox que não sei o que Mas é meio que uma brincadeira, mano Fazer um negócio bem top aí Uma brincadeira diferente Entendeu, galera? Já pensou se lança um jogo tipo Bald's lá? Esse bichinho correndo atrás de você, mano É muito top, galera Vamos esperar Aguardar aparecer um jogo topzão mesmo Beleza? Então deixa seu like Inscreva aqui no canal É nóis, tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know me